Eu não gostava da pineapple uns dias atrás. Quero mandar um salve pro Rafa Moreira. Lá dentro vende coisa, eles chamam de loja, nada a ver. Cerveja não bebo não, velho. Tem straps? Sou religioso. Sempre. Não, e eu concordo... Desculpa. Mas eu concordo com você nesse negócio dos artistas também, cara. E esse negócio dos artistas, cara. Mano, a gente é satânica, mano. Satânica, mano. Satânica, mano. É, mano. Vocês têm vontade de tocar o CD dela ao contrário? Eu vou botar aqui, mano. Eu vou botar aqui, mano. Eu vou botar aqui, mano. Eu vou botar aqui. Uma pita, tá ligado? Não, não diga se ela vira, não manda. Começa a pouco. Continue mandando coisas pra mim. Adidas não manda, né, cara? Adidas é uma marca ruim. De qualidade ruim, de qualidade inferior. É uma marca que, infelizmente, eu não acredito no potencial dela. Não, mano. Adidas é uma marca... Vai ser tipo o Homem Goal. Você é tipo o Homem Goal, mas você não tá no centro. Eu chuto bola fora, você chupa bola dentro. O GTA não ia errar, velho. Né? Muita coisa pode errar. Mas o GTA não, velho. O jogo é muito bem feito. Ai, eu não consegui nada. A gente conseguiu. O painé é pro resolver eu pagar, né? Amor! O painé é pro resolver eu pagar. Aí nós vamos lançar aí essa camiseta aqui. Não é pra te sentar aqui, não. Só pra te mostrar a camiseta. Te amo. Mentira daí. Aí o... Ei, eu tô lá atrás do Solano. Ele que não é meu mano. Não. Agora ele é meu mano. Ele parece cubano. Não. Ele falou que ele é black. Eu acho que ele não é rap. Não. Se ele come um crap. Se quebrar você põe durex. Uou! Eu que ensinei ele a ser bom, pra falar a verdade. Corrigi todos os erros dele. Pode perguntar lá. Não que eu saiba de alguma coisa, mas eu sei quem sabe e eu copiei o cara, entendeu? Eu gosto desse termo copiar. É muito mais honesto. É muito mais honesto, cara. É muito mais honesto, cara. Não. Cara, tem vezes que eu sento lá e coloco a mesma rima do cara assim e fico vendo. O que que ele faz? Eu pessoalmente gosto bastante do Brasil, assim. Eu gosto de morar aqui. Eu gosto de tudo aqui menos o estado. Eu também. Eu também. Eu gosto de tudo. Exatamente tudo. Menos as pessoas e o estado, velho. Só gosto do povo mesmo. As pessoas real é muito pai. Eu vou dar uma mijada lá, senão vou explodir. Já volto. Ah, moleque. Eu não mijo não. Aqui tem um tanque. Você é sapo ou a perereca. Tem minhoca na cabeça e você tem na cueca. Fica difícil. Hoje eu gosto de mídia também. Mas eu não gosto quando os caras são burros e falam coisa burra. Aí fica parecendo que eu sou mais burro do que o cara burro. Aí eu fico triste. Porque o cara que é burro e aí eu não sou burro. Puxa ele assim pra tudo. Não é isso, velho. É meu revólver que tá incomodando. Entendi, entendi. Fazer com amor à causa se for fazer contigo também. Vai fazer amor comigo? Não, não. É parceiro sim, você manteve a educação. O bom de perder, mano, é que na dor da revolução. O importante é rap, fazendo, trazendo ele com atitude. Tipo, como eu já disse antes, eu não sou um personagem representando a minha vida. Eu sou eu e aí eu me expresso através da música, né? Mas se eu tivesse me representando, eu seria um personagem igual no desenho. Usaria a mesma roupa, o mesmo penteado, sabe? Pra sempre, todos os episódios. Mas não é assim. Foda-se, velho. Não é o tempo todo reflexão da vida e caralho, não. O funk tem um momento que ele deixa as pessoas muito felizes, tá ligado? De repente, o funk tá todo mundo assim. Eu acho que a metáfora amplia a situação, sabe? Quando você fala uma coisa direta, aquela coisa só é aquela coisa. E aí eu acho que eu falo assim porque... Também porque eu acho mais bonito, mais poético. Não intelectual e acadêmico. Poético. Porque eu acho artístico. Eu acho que os brancos ricos tem que ouvir rap, velho. Pra eles entenderem o que tá acontecendo no país. Eu sou totalmente a favor, irmão. Eu quero mais é que... Tipo assim, quanto mais playboy cantar minha música, melhor. Hey! É nóis, tamo junto, mano. Claro que a pessoa não vai... Puta, eu vi o rap. Tô político agora, sou... Não. Mas é um processo de construção, saca? Eu odeio todos os europeus. Eu posso falar isso porque eles não entendem minha língua. Tão muito felizes em roubar o lugar deles pra fazer vídeo pra mim. Os caras estavam lá. Na tribo deles lá. Comendo das coisas que plantavam. Minha herança, velho. Você saberia da onde você veio. Qual é o sangue que corre na sua vez. Pô, os caras bagunçaram tudo isso. Você não sabe nem quem é você, nem qual é seu sobrenome. Tem o sobrenome de um europeu. Que santo que eu tenho que rezar. Que entidade que eu tenho que chamar, saca? Nem dá pra saber isso, velho. Esse é o processo de escravização, velho. Eu sei o jeito que a pessoa olha. Eu sei exatamente qual é o jeito, velho. Saca? O jeito que a pessoa olha, assim, ó. E é uma coisa que não tem como... Sabe? Ela pode falar, não. Tudo bem. Não é. É um jeito diferente. É dessa escravidão que eu tô falando, saca? Tipo, cara, é muito psicopata, velho. Eu fico doente. De verdade, é muito psicopata. Porque você é criado, velho, falando que Jesus é um cara do olho azul muito bom, velho. E que aquela tia ali que da esquina faz macumba. Eu acredito hoje, mano, na libertação individual, saca? Assim, na conscientização individual. Eu acredito que eu sendo um exemplo de libertação é mais importante do que eu te falar, ô, mano. Se liberta. Tipo assim, cara, aquele cara é livre. É muito mais confortável, saca? E aí, tipo assim, você querer ser um cara que vai mudar o mundo te torna um radical. E aí você entra num paradoxo, saca? Você fala, cara, será que eu que sei o que é melhor pro mundo mesmo? A Terra é plana. Olha lá, olha. A Terra é plana. A Terra é plana. É plana. Mas e aí? Qual que é? A NASA não consegue divulgar nenhuma imagem redonda. A Terra pode fazer o cálculo você mesmo aí. Pega o cálculo, calcula o eixo. O interesse deles de manter essa informação lacrada é da gente ficar preso num lugar que a gente não sabe nem onde é. O céu é azul porque tem um vidro e depois é água. E a lua e o sol fica aqui dentro. E eu não sou maluco não, caralho. NASA, galera maçom, iluminati que esconde a verdade. Os caras vão me matar a qualquer momento. Irmão, eu acredito na Terra plana. Não discute comigo, velho. Aí os caras me convenceram, velho. E agora eu acredito mesmo, saca? As provas deles são muito melhores do que as dos caras que tem a Terra arredonda, velho. É mole, né? Os caras aí, meu irmão, quero ver vocês de frente comigo, meu irmão. Nove vezes campeão da batalha do mundo. Vem! 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 a gente vai entender, tá ligado? E eu não sei onde é lá, eu não sei o que é lá, eu não sei como funciona, eu não sei o que eu vi, eu não sei o que eu não vi, não significa nada, pode ser só esquizofrenia, eu posso ser só um maluco, tá ligado? Uma criança que teve um trauma muito maluco e viajou na maionese. É que, tipo, se essa simulação, vai, ela é, tipo, que nem no Matrix, tá ligado? Como que fala com o programador, tá ligado? Será que o programador é Deus? Será que ele escuta então? Será que, saca? Então, tipo, a religião ainda faz sentido, se for uma simulação. A galera pode achar que o salvador deles é aquele cara que tá falando assim, faça isso, faça aquilo. Na verdade, esse cara não é o seu salvador, velho. Esse cara tá defendendo os seus próprios interesses, saca? Quem é seu salvador é aquele cara que te permite ser o que você é, saca? E que te dá espaço pra isso. Mas eu acredito em você. Eu não.